temos de adicionar 7,056 a 605,7 e a 5,67. Quando estamos a adicionar números, temos sempre de alinhar os algarismos que estão na mesma casa. E quando temos números decimais, a forma mais fácil de fazer isso é alinhar a parte decimal. Vamos a isso. O primeiro número é 7,056. O segundo número é 605,7. E o último número é 5,67. Agora está tudo alinhado. Tudo o que está na casa das unidades está por cima ou por baixo do que está na casa das unidades. Tudo o que está na casa das décimas está por cima ou por baixo do que está na casa das décimas e assim sucessivamente. Já podemos adicionar. Vamos adicionar. Ok. Vamos lá, então, adicionar. Temos de começar pela casa mais pequena. Começamos por aqui. Esta é a casa das décimas, centésimas, milésimas. Isto é igual a 6 milésimas. E temos de adicioná-las às outras milésimas. Não há mais nenhuma milésima. Podemos interpretar isto de duas formas. Podemos passar o 6 cá para baixo ou podemos dizer que 605,7 é o mesmo que 605,700. Podemos acrescentar os zeros que quisermos à parte decimal à direita deste 7. Uma vez que estamos à direita deste 7, não alteramos o valor do número. Podemos fazer o mesmo aqui. Este 5,67 pode ser escrito como 5,670. Se escrevermos isto assim, temos 6 mais 0 mais 0, que é igual a 6. E continuamos. 5 mais 0 mais 7 é igual a 12. Escrevemos o 2 na casa das centésimas e transportamos o 1. 1 mais 0 mais 7 é igual a 8. Mais 6 é igual a 14. Escrevemos o 4 e reagrupamos o 1 na casa das unidades. 1 mais 7 é igual a 8. 8 mais 5 é igual a 13. Mais 5 é igual a 18. É igual a 18. Transportamos ou reagrupamos agora o 1. 1 mais 0 é igual a 1. É igual a 1. E, finalmente, temos o 6 na casa das centenas. Não há nada para adicionar. Basta passar o 6 cá para baixo. Aqui está ele. E não nos podemos esquecer da vírgula. Quando adicionamos estes números, obtemos 618,426. Ou 618,426 milésimas. E está feito. E está feito. E está feito. O que é isso?